Bom dia pessoal, beleza? Pessoal, hoje vou estar falando devido às perguntas que foi muito recorrente esta semana sobre aquela carabina que eu postei no 4,5 com válvula regulada, entendeu? Antes de mais nada dizer para vocês pessoal que estamos aí com os canos, bastante canos 6,35mm 9mm, vou estar mostrando também como é que eu estou fazendo com os canos mesmo de pessoas que mandaram os canos que foram comprados no Mercado Livre de lojas, de sites aí que estão vendendo no Mercado Livre como no R15 Sport falando da oxidação do cano para você ver, oxidação é melhor que se viesse sense, entendeu? O que eu estou fazendo nesses canos aí? Depois que eu trabalho eles, isso aqui é os canos 9mm, depois que eu trabalhar eles aqui eu estou dando um banho novamente nesses canos porque isso aí que é isso? Vou ver isso aqui aqui na caixa porque todo mundo sabe que é um lugar que tem bastante contato nessas carabinas principalmente as carabinas que não estão usando o supressor de cano sobre cano tem bastante contato com as mãos das pessoas, entendeu? E aí o que está acontecendo é que marcando muitos canos muita gente não gosta que os canos marquem principalmente nessas regiões úmidas, entendeu? Então está aqui os canos está vendo aí? Peguei ontem a gente estava aí com falta do cano 6,35 mas como eu falei aí a gente precisa de cano de reposição porque foram vendidas muitas carabinas 9mm, entendeu? Então muitas pessoas estão adquirindo ainda o 6,35 e o 9 você viu aí os dois canos o 9 que eu vou levar para usinar hoje chegou aquela caixa ali tá? E os 5,5 que ontem ficou pronta olha que oxidação porreta de boa, hein? Bom esse é um assunto vamos voltar a focar ah pessoal lembrando para você estar perguntando se tinha cano 9mm ó esses aqui é o 9 aí eu tiro depois que eu dou oxidação nele eu estou tirando esse banho daqui dessa parte porque em um outro vídeo eu falei sobre isso aí tá? porque quando o o-ring no briche fica raspando raspando ele vai soltando aquela borra preta e aquilo vai ficando duro e rebentando com os o-ring esse aqui é 9mm pronto tem bastante cano de 9mm eu já vou recolher aqui vou botar separado aqui para não misturar esses aqui são os canos 5,5 o 6,35 vou mostrar já tem aqui 50 canos entendeu? uma parte já preparada 6,35 também ó já preparado e limpado aqui ó tá vendo eu limpo essa parte ó a gente fica correndo atrás de empresa pessoal que faz o serviço porque não é barato também a gente tem que correr atrás de duas empresas que tem um preço mais em conta às vezes também a gente tem que ficar esperando mais cano para poder sair para poder levar para o banho porque quanto maior a quantidade mais barato fica tá? ó todos 9mm beleza? tá vendo aqui ó aqui é onde trabalha o martelo tá vendo que é mais é mais baixo do que aqui que está com 16 e baixo para 14 para usar o mesmo martelo vou falar disso também se eu não falar desse vídeo falo de outro vídeo sobre a a quantidade que é rebaixado aqui e tal que fica rebaixado para usar o mesmo martelo perguntava se dá certo o mesmo martelo o mesmo martelo é o mesmo que eu uso um 5,5 e um 6,35 né? porém aqui o rebaixo aqui é diferente ó você sabe aí que o rebaixo aqui já é com 12 como o bricho também é 12 já o bricho da 6,35 e da 5,5 é o mesmo bricho porém só muda tudo perco o soco que eu vou mostrar já agora tá? então para as pessoas que estavam aí querendo cano 6,35 tem mais uma 6,35 e o 9 ó tá uma caixa cheia aqui tem outra caixa aqui ó essa caixa aqui eu abri ela agora que eu vou levar para o todo essa tá bruto como essa da 9 é separado também tá brutão ainda vou ter que usinar eles tá? porque vai ser essa quantidade entendeu? essa quantidade de usinado de 50 canos mais essa quantidade aqui que chegou novo ó tá? que eu vou levar para usinar também ela vem assim ó esse aqui é o serviço é o pessoal da da Fiora que faz desse jeito aí vou botar aqui em cima porque esse é separado não tem nada a ver uma coisa com a outra pessoal é o seguinte ó para vocês que foi o que aconteceu muito essa semana muitas pessoas me perguntaram sobre a válvula regulada eles ah eu vou querer uma válvula regulada porque eu não preciso de tanta força na carabina tem região que tinha uma Rossi Johnny uma Newt X1000 que era mais forte que ele a Rossi Johnny era uma carabina que muita gente fala de entrada eu não sei se isso é entrada ou se é gastar dinheiro tem muita gente que fica comprando essas carabinas de entrada e acabando ele não ele nunca vai sanar o desejo dele ele vai querer cada vez mais e o que que acontece aí vai sempre gastar gastar mais e mais e mais e o que que acontece por isso que eu não acho que deve uma carabina de entrada você já deve se você tem um objetivo seu objetivo é a gente cita eu falo sim seu objetivo é caçar não sei por que você entrar com a carabina de entrada entendeu isso aí é criar conteúdo e falar de um monte de coisa que não vai deixar você satisfeito então eu acho assim se você precisa de uma carabina para caça você tem que entrar direto nem que você demore você tem que entrar direto uma carabina potente mas muita gente essas carabinas mesmo com valve regulada ela é uma carabina super potente entendeu ela com a valve regulada ela fica acima de uma net x1000 entendeu uma pcp não estou falando de falando das pcps é dessa plataforma da plataforma gunpower não estou falando isso para falar só da minha estou falando de todas dessa categoria que o fluxo de ar trabalha direto o percussão abre e o ar entra direto aqui aqui ela é no 4,5 muita gente criticou lá que disse que não tinha agrupado a luneta estava quebrada essa carabina está agrupando muito mesmo é o cano 4,5 não sei porque esses canos vêm para o mercado porque uma pessoa que eu contactei que ele ia botar esse cano no mercado aconteceu um imprevisto com ele muita gente já sabe porque ele está rolando nos grupos coitado mas está a gente vai ter esses canos no mercado como essas carabinas pessoal trabalha com sistema de alto fluxo e fluxo direto eu vou pegar o cilindro e colocar aqui porque eu acho que fica melhor explicado porque muita gente vai falar cadê o negócio porque com uma carabina fica muito longo você viu que o percussor trabalha aqui dentro essa tapa molinha bem curtinha 1.6 travado aqui está vendo aí o que acontece o bricha trabalha por cima do percussor abrindo o ar aqui dentro e mandando direto na traseira do chumbo diferente de um BT65 do sistema daquelas carabinas que o ar vem no cilindro embaixo quebra no martelo embaixo trabalhado embaixo o ar vai bater na parede de cima para você ver toda essa barreira que o ar tem é diferente por isso que essas carabinas mesmo com a válvula regulada que tem esse reservatório aqui esse aqui por sinal está demais esse reservatório mesmo ela com uma válvula regulada ela ainda é no 6.35 se queimei muito mais forte do que o anitro entendeu vou desarrumar ela aqui bom aqui vocês já viram aqui deixa eu pegar meu cilindro ali que já está com a válvula inclusive está cheio e volto é a melhor coisa aí pessoal aqui está com aqui está ah desculpa aqui está o briche em cima do percussor está vendo aqui olha o que acontece quando o martelo vem e vai bater aqui atrás ele já faz com que ele pesca o ar lá dentro então o ar está direto na traseira do chumbo nessas carabinas não tem barreira nenhuma aqui no meio do caminho para ela quebrar você entendeu umas obstruções para que o ar vem sobe para depois volta você está tirando muita velocidade nesse ar aí e se contar que os trânsitos tem muita barreira para poder encontrar através dos trânsitos com aqueles furos porque você não tem muita dimensão de abertura para fazer isso aí então por isso que acontece e mesmo essa carabina com a válvula regulada você vai ter um alto fluxo depende do sistema que você coloca os pratinhos lá você sabe que ela regula aí a minha está regulada com 110 não precisava nem tudo isso porque o chumbo é leve está regulada com 110 ali mas ela regula até 160 entendeu e 160 é muita é muita pressão para trabalhar muitas pessoas acham confunde assim ah eu tenho que colocar 300 bar mas os tiros 300 sai forte e nos menor nas menor pressão sai fraco não é que sai fraco pessoal a partir de 150 a carabina é super forte tem muita gente que essa semana um colega aí da Guiana Francesa falou ah rola nos grupos que você tem válvula diferenciada para a sua carabina a válvula que eu uso para a minha carabina é a mesma tá essa aqui é uma outra válvula olha um milímetro que mudei lá dentro ainda vou testar ela ontem coloquei aqui 280 bar tá vendo aqui ó 280 bar esse é um cilindro que eu faço aqui tá lembrando antes que está falando e está indicando pessoas que fazem esse cilindro não você não pode pegar qualquer alumínio esse alumínio eu estou com os tarugas ali dos testes que foram feitos na barra de 6 metros que vem a barra de 6 metros fiz os testes e agora foi para fazer os testes hidrostáticos os parceiros desses porque a gente tem que ver onde que vai os testes hidrostáticos e ruptura tá não foi qualquer um tubo de alumínio porque a gente pega aí tá essa parte maciça aqui já é um outro alumínio ó você pode ver que até a cor deles dá diferença esses alumínio aqui eles é ele é quase que cinza mesmo trabalhando na hora que você está trabalhando ele tem cor ele é diferente aqui atrás ainda para ver a tampa ele é diferente é meio amarelado esse cilindro aqui esse alumínio aqui tá ainda vou medir a capacidade de volume dele tá é só ver os ml eu vou medir tá beleza para depois eu já coloquei porque eu já vi os testes inicial que a gente fizemos aqui dentro né mas vai tem que ser uma empresa credenciada para poder me dar o laudo eu não posso vender esse cilindro sem os laudos na minha mão você entendeu tem que ter os laudos em documentação para poder comercializar ele tá beleza tá vendo aí ele tá com deixa eu tirar o plástico aqui ele tá com 280 bar ali mais ou menos tá vendo aí ó eu já coloquei ele até 300 bar porque já teve uma prévia teste aqui nesse cilindro tá e também você tem que ter aí um pouco de coerência na hora de fazer então pessoal para vocês que estão pedindo a válvula regulada aí eu quero usar uma válvula regulada eu quero uma carabina com válvula regulada foi o que aconteceu hoje aqui no comentário eu quero uma válvula regulada para a minha carabina entendeu quero ela no 635 é possível é possível sim e se você não vai precisar de tanta potência porque tem muitas válvulas já tirei com várias de cliente meu aqui regulada no 5,5 e com chumbo de 35 grãs que é aquele chumbo que o Ivo tinha até mandado aqui para mim você entendeu é um chumbo bacana tem uns vídeos atirando com ele na 5,5 com muita potência inclusive tem um vídeo que eu fiz lá no Nordeste um dia que eu estava lá esse vídeo deu muita visualização e está lá mostrando que o chumbo do Ivo e tal na alto flux só que aquele chumbo na regulada desse meu amigo a gente teve no clube e o que aconteceu ele deve estar acompanhando no canal um amigo do Mário lá em São Paulo né ele mora em São André e ele trouxe aqui no clube e nós colocamos uma estativa na carabina dele para a gente ver a precisão que estava para deixar regulado regulamos direitinho e eu olha eu deixei na estativa regulei a luneta e começamos a ficar só do lado assim ó pronta tira e ele acertando todos os tiros a 90 metros em latinha então eu acho que é uma válvula regulada nessa carabina estava perfeito lógico a gente tem que escolher chumbo muitas pessoas estão confundindo ah eu tenho que comprar a forma de chumbo o seu chumbo dá um agrupamento o meu deu outro porque a forma é feita num torno qualquer entendeu é em torno qualquer é em torno mecânico para falar a palavra correta torno qualquer que eu estou dizendo não é um torno lixo pode ser um torneiro bom torno bom mas é torno mecânico tá não foi trabalhado em série todo mundo sabe que forma de chumbo dos chumbos de alto padrão eles é uma ferramenta chamada eletroerosão que é feito aqueles aqueles o lugar que o chumbo trabalha que é polido onde que trabalha o chumbo mesmo o corpo do chumbo é em ferramentas e ferramentas essas ferramentas são material trabalhado têmpera são feitos têmperas nesse material são material de alta resistência e por isso você consegue uma melhor performance nesses chumbos aí você entendeu todo mundo pode ver que tem chumbos aí que você não vê costura no chumbo e quando você trabalha esmagando o chumbo quer bater essas forminhas são prensado ou batido então você tem diferença até por questão da liga do chumbo também aí o cara quer ele quer comparar um tiro de um cara do sul com um cara do norte tem diferença também por todos esses fatores aí você tem que levar em consideração tudo isso aí levar em consideração a liga do chumbo que você usou a forma que você fez não é porque o cara fez uma forma hoje que ele vai fazer uma outra amanhã e vai estar perfeito porque a ferramenta gasta às vezes o cara pegou hoje e fez esse chumbo aqui deixa eu pegar um chumbo aqui pra você pegar um chumbo maior às vezes ele fez um chumbo uma ferramenta desse chumbo tá fez a ferramenta desse chumbo aqui é um chumbo 9 do nosso aqui da WR tá só que se você for analisar esse chumbo botar num bota uma lupa e vai analisar esse chumbo alguns tem umas pequenas marcas outros não por que essas coisas acontecem essa coisa esse negócio acontece pelo seguinte porque o material que ele usou o material também você pensa que o chumbo não desgasta o chumbo ele vai desgastando a ferramenta que ele usou pra fazer hoje não foi a ferramenta que ele usou pra escariar amanhã entendeu pra trabalhar ela amanhã porque ela gasta a ferramenta ela vai ficando cega e nesses milésimos que ela gastou no desgaste do corte do fio da ferramenta já dá diferença sem contar a liga a liga é muito importante porque você usa uma liga se você usa chumbo derretido principalmente muita gente tá fazendo chumbo e quer enxugar o preço no máximo ele quer pagar numa carabina e ele não quer gastar com chumbo porque ele quer atirar muito ali e o que que acontece você vai pegar uma liga derretida e mesmo você tirando aquelas impurezas você ainda deixa impureza dentro do dentro do chumbo derretido ali e quando você joga pra forma o que que acontece tem partes maleáveis pra esquerda ou pra direita ou pro centro ela tá misturada mas aquela mistura ela não vai cair sempre no centro no eixo ela tem diferença pra caramba ali então isso vai dar variação no chumbo entendeu se a camada superficial ficou mais dura ou se foi o interno então tudo isso aí vai a balística é uma coisa infinita igual a música eu sempre falava assim a música é uma coisa infinita entendeu tem sempre alguém que tá aprendendo mais chegando mais então esse é um dos problemas que acontece então por isso a balística do norte e sul lugar úmido não úmido dá diferença entendeu na baixada na parte mais elevada com nível referência o mar também você tem muito isso aí eu participo de campeonato e meu campeonato assim na semana é eu fiz na temporada passada foi a primeira temporada eu fiz 96 pontos com a mesma arma com a mesma munição que é uma Hamilton ela deu diferença poxa mas por que isso aí você tá com a luneta regulada você tá com a arma no tripé tá tudo direitinho lá por que deu diferença eu já cheguei cedo eu já falei pras pessoas meus colegas que atiram comigo hoje eu não vou bem e acabou porque todo mundo tá vendo como é que tá hoje aqui o tempo a temperatura domingo tava muito ruim tanto é que eu fui no sábado pra fazer percebi que tava muito úmido e muito carregado e também um pouco de vento eu fiz de armas curta que é no stand fechado e deixei pra armas longas que era o estilo de 100 metros pra domingo domingo acabou que foi pior você entendeu mas antes eu tivesse atirado com o vento de sábado e menos úmido menos carregado a gente viu o tempo tá muito carregado o tempo tá muito pesado e aconteceu que era sexta sábado e domingo eu tive que terminar domingo e não foi bom os resultados entendeu eu costumo fazer 96 pontos já fiz até 98 e esse tiro foi 88 uma diferença grande entendeu com a mesma arma com a mesma munição então isso aí pessoal é complicado você querer comparar a balisca de um ou mesmo o cronógrafo com o de outro por devido região eu falei no vídeo passado tá então pra você pessoal que vai usar querer comparar a válvula que a gente tava sendo o foco agora vamos voltar no assunto você que vai colocar as válvulas reguladas nas 5,5 deixa eu pegar um percussor aqui ó pra você ver os percussores 5,5 são 2,5 ali ó só tem dois furos você viu aqui ó dois furinhos a 6,35 2,5 tá vendo 2 milímetros tá vendo ali ó 2 milímetros aí ó 3 furinhos tá no ângulo certinho tu viu aí já 9 milímetros pessoal ela tem tá vendo aqui ó 3 milímetros lógico você não vai medir mas é 3 milímetros tá vendo aí porém aqui muda aqui vai pra 12 as outras duas a 5,5 a 6,35 são 9 o diâmetro daqui então é o seguinte você que quer colocar sua válvula regulada na sua carabina você tem que tomar muito cuidado com esse aqui porque assim ó eu comprei uma válvula na China uma válvula regulada aquela dali e eu tirei aquele percussor o que que acontece ele vem com 4 furos tá tem ele com 4 tem ele com 3 eu procurei ele ali pra mostrar pra vocês pra você ver como que ele é tem ele com 3 porém 1 milímetro 1 milímetro esses furos aí já esse aqui não vou até pegar o paquete aqui ó deixa ver se dá pra medir dá pra medir sim ó eu vou tentar mostrar pra vocês ela tá dentro do buraco 2 milímetro e meio ó quer ver ó não tá falando besteira aí ó deixa ver se foca essa coisa ela tá focando na minha cara essa coisa aí 2 milímetros e meio que ela tá ali tá deixa eu ver se eu perdi um fundo um pouco tá vendo aí já a 9 a 9 eu uso aqui com 3 milímetros ó extravar o paquete esse é um dos segredos agora eu vou falar outra coisa que sempre todo mundo quando vem comprar percussor comigo e quer botar o percussor na carabina ó 3 milímetros certinho de cabeça pra baixo mas é 3 milímetros certinho lá ó aí muita gente fala comigo assim Ramon mas eu quero comprar ontem eu mandei pro Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro não sei já misturei o papel aqui mas eu poderia até falar deixa eu ver se tá o 22 aqui Minas Gerais deixa eu ver aqui Rio Grande do Rio Sul aqui estão Santa Catarina 47 Minas Gerais Rio Minas Gerais Paraná Maranhão Mato Grosso Minas tá vendo o cara Pará 68 também Pará também né é o Darcy Oliveira Lima e se faz dias Minas Gerais tá aqui Amazônia Santa Catarina Mato Grosso Pará vai chegar no cara Mato Grosso Paraíba Mato Grosso São Paulo São Paulo Acre Pará César Santa Catarina onde é que foi esse papel aí agora é não sei onde que foi ele aqui agora mas sim eu ia até mostrar isso aí o que que acontece que ele eu mandei pra ele lá ontem e eu ia falar o que ele me perguntou ali cara eu tinha até escrito no papel mas deve estar jogada alguma alguma outra natação aí o que que ele queria ele mandei dois ele não quis completo né inclusive eu ia mandar ele não quis completo assim ó porque ele mesmo vai montar lá tudo bem é é bem embaçado você botar esse capicil aqui você tá entendendo vai ficar centradozinho pra na hora você bater bomba ele já encher imediato não é fácil mas isso aqui eu tô bem familiarizado com isso o que que ele tava preocupado com esse furo pessoal tudo que vem de compactação com maior volume aqui eu devo até abrir essa entrada com nove pra chamar os nove que é de três então três seis dá nove aqui se eu reduzir melhor ainda só que o que que eu faço eu tenho uma porcentagem de redução comparado ao diâmetro do chumbo tu tá entendendo mas olha pra você ver essa daqui é da cinco e meio cinco e meio ela tem essa saída tá vendo aqui deixa eu travar e mostrar pra vocês 5.5 tá vendo aí 5.5 as minhas válvulas ó agora eu vou pra de nove a de nove aqui a mesma coisa que eu travar de novo 5.5 então o menino que tava preocupado com preocupado com o diâmetro você não tem que ficar preocupado com isso porque você viu as minhas válvulas aí e voltando lá atrás o cara me falou ontem a sua válvula falaram aqui no grupo sua válvula é diferenciada eu peguei pro o cara do do Rio Grande do Sul aí outro dia que ele mandou uma válvula dele pra trocar os capsil fez essas coisas aí dizendo que tava dando muita saída de ar pra trás aí foi quando eu fiz aquele vídeo e falei da quantidade de água que vai pra dentro do cilindro entendeu quantidade de água você pode pegar um cilindro enchido pra como se fosse pra consumo humano de respiração de pessoas pra ar respirável em hospitais e você vai ver que o estilo é totalmente diferente entendeu essa experiência própria minha diferente desse que não joga pra dentro o ar com bastante umidade principalmente se o dia estiver igual hoje um dia hoje tá bem carregado entendeu tá muito úmido choveu ontem e hoje tá muito úmido e o que que acontece você tá vendo que até a brisa é uma brisa úmida você tá entendendo então isso aí acontece muito eu vou falar de uma coisa que acontece muito também a gente já vê mesmo na recarga as pessoas que tem hoje autorização e tem máquina de recarga de munição eles nesses clubes aí se eles pegam a época muito úmida e recarregar as polvas contraem umidade e os tiros sai xoxo e você não tem as precisão muito vai da recarga mas isso não tem nada a ver com aqui então vamos pular o assunto então eu uso a mesma válvula inclusive vou mandar a minha pra ele essa pessoal pra mim aproveitar não posso mexer aqui a minha intenção aqui é fazer um outro sistema aqui nesse bico não fiz ainda tá ainda tá em teste ainda o que fiz aqui dentro simplesmente foi abrir agora desta válvula que ainda vou levar pra teste não dei nenhum tiro nela com ela ainda simplesmente abrir aquela saída de dentro ali tá é mudar um milímetro a mais tá vai continuar esse mesmo diâmetro aqui vai continuar esse mesmo diâmetro porém na saída dessa peça aqui de latão aumentei né eu quero pegar uma compactação forte em cima dela e estrangulado manter estrangulado aqui por isso que eu pretendo mudar aqui eu tô vendo uma ferramenta que eu consigo abrir isso aqui cônico pra dentro pra fora não você não pode ter a pressão de um ar você não pode ter a pressão do ar fazendo isso você tem que sempre descer fazendo isso tá aqui a garrafa é aqui do meu lado eu tenho que sempre fazendo isso entendeu pra quanto mais compactado apertado ele sair ali na traseira do chumbo mais você consegue ali lógico que a gente vai fazendo eu falei pro rapaz a gente vai fazendo cálculos de saída de pressão por volume e peso de chumbo o cara perguntou se poderia usar a valva 635 no 5,5 bom você usa mas você vai ter ganho ah eu ganho mais tiro mas você vai perder em uma nova distância na potência final a gente não tá falando aqui de uma carabina de precisão porque as carabinas de alto fluxo são as carabinas de média precisão não é baixa é média a 5,5 já a 635 e a 9 ela não tem escolhido com o meu chumbo aqui ela tá dando muita precisão eu não vi ainda reclamação só que tem muita gente que quer chegar assim a 9mm é potência mas ele já não contenta mais ah eu comprei de outros comprei de outros comprei carabina R8 eu comprei carabina M25 não tava com essa potência agora eu comprei uma sua eu quero potência eu quero mais potência então o cara quer sempre algo mais entendeu se ele chegar com a 9mm com toda essa potência capaz de sanar o que ele vai precisar fazer lá que a caça do que caça eu tenho vários colegas que valem eu mando vídeo aqui toda semana pra mim de javalei grandes que ele matou então aí o cara ainda quer mais ele quer o dobro ele quer sempre mais e tem uma região do Brasil que é cara é insacinável o desejo dessas pessoas é incrível entendeu não vou ficar citando aqui mas é coisa incrível aí o cara quer ficar fazendo vídeo no cronógrafo fuleiro fuleiro que eu vou falar a verdade cronógrafo fuleiro a maioria dos cronógrafos ele não ele não cronográfica se você traduzir o que está escrito em chinês lá ele não pode ficar no ar não pode ficar muito úmido ele não pode ficar fazendo sombra e sol ele tem todos esses problemas entendeu então um cronógrafo bom os caras não querem comprar que é mais caro que a carabina então tem tudo isso que você tem que levar em consideração e aí pessoal pra você ter a sua carabina montada no inove você tem que tomar cuidado se aqueles furos tem pelo menos dois milímetros porque eu tenho uma quatro e meio uma válvula que eu comprei na China e são três furos de um milímetro eu falei pro meu amigo ontem são furos de um milímetro entendeu então isso aí pode complicar também e aí você tem três furos um milímetro você tem três milímetros o que ela pode usar numa quatro e meio não adianta você comprar essa válvula na China regulada e sair socando de qualquer carabina então eu preciso saber isso aqui teve uma válvula que veio aqui pra mim essa válvula ela era blindada veio com o percussor dela eu abri e tive que refazer inteiro aqui dentro porque ela pessoal eu não vou jogar a foto aí porque eu não vou ficar editando o vídeo aqui tá não tem tempo pra ficar editando o vídeo pra mostrar a figurinha mas ela tem um é bem longe então a mola dela você tem que trocar você tem que alongar fazer uma peça um percussor tá essa minha tá com muita capacidade nesse copinho pra ela então eu vou reduzir isso aí esse espaço aqui dentro né ainda mas ela já tá agrupando demais eu tenho até medo de mexer aí só que eu vi que tá sobrando água entendeu mas eu ainda botei uma borrachinha aqui dentro nesse gargalo aqui pra poder reduzir a abertura porque a mesma mola 1.6 e curta tava abrindo bastante porque tem muito reservatório já eu queria só que ela abrisse a quantidade exata que tava aqui regulado tá e ela por esse motivo ela tá dando um gasto a mais aí uma 4,5 pra ser mais econômica então aí pessoal se você tem esse percussor e você tá com ele pra 6,35 com sur de 1 com a válvula de 4,5 não vai regular não vai emprestar porque não tem ar pra empurrar pra empurrar o seu chumbo pesado o longo de um cano de 600 entendeu então por isso você tem que tomar cuidado também tá aí o que que eu fiz nessa válvula eu eu abri aquela parte ali abri pra colocar minha própria peça meu próprio percussor tá entendendo pra colocar ele tem umas que vem trocando do amigo onde que mandou aqui pra mim do prefixo 61 a dele já vem trocando pela frente igual a minha mas tem umas que é blindado você tem que levar no torno tirar o capstil tirar o percussor pra frente o capstil sai pra trás tá e aí você tornear e fazer essa rosca e fazer a mudança aqui dentro pra mola minha alcançar ela lá porque a mola que vem nela não dá aí o percussor fica mole pra trás não dá pressão tá então você tem que fazer isso aí bom pessoal aqui eu vou eu falei nos vídeos atrás aí é do pessoal que falassem o estado que tá vou pegar aquele vídeo aí mas vou começar de alguns aí que foi esses dias tá com a cola aqui foi os os romaneios da semana aí entendeu das pessoas que mandaram aqui semana semana passada e agora eu falei no outro vídeo aí que eu tô acabando esse negócio de espera aqui eu não quero mais filho de espera porque isso me deixa preocupado e chato também né tem coisa que dependeu aí a gente ficou 15 dias com problema no torno também entendeu foi uma mesa foi uma régua de mesa depois veio o fúzio lá veio uns probleminhas lá então isso aí acontece mas a gente costuma passar pro cliente mas o cliente fica chateado do outro lado lá na verdade o cliente não quer saber disso aí e por isso aí eu consegui mais um um torno também agora um torno automático pra poder dar dar tempo aí de sair as peças em quantidade e a gente não ficar mais em espera beleza vocês já viram já começaram ali pelos canos ó aqui Cláudio Roberto do Paraná aqui entendeu Alain Alexandre Ceará Paraná também o Marcos Cel né Paraná Manuel Messias Silva Moreira Silva Manuel Moreira Silva Acre São Paulo também Alcio Nascimento Alisson Alisson Nascimento tá aí se for essa semana aí José dos Reis José dos Reis São Paulo né José dos Reis Lopes São Paulo que foi Nelciman Messias Ferreira Mato Grosso Paraíba Cleido de Oliveira Adonias Dantas se for o pessoal que a gente tá lembrando aí que a gente vai falar o nome o pessoal pede pra citar eu vou abrir todos naqueles vídeos só que nos vídeos como eles falaram ali nos vídeos aparece tudo emendado e aí a gente separa aqui no Romandeiro pra ficar mais fácil de citar o nome é Manoel é Manoel Manoel Raimundo da Silva que tá isso aqui Paraíba até esse aqui é consórcio Ricardo Vinícius também Mato Grosso Santa Catarina Antônio Francisco tá ali Matheus Ribeiro Amapá não e faltou aqui Amazônia Amazonas agora Minas Gerais Hélio Santos Ferreira Joacir de Oliveira eu já falei ali também isso aí é um cliente velho meu já teve várias peças aí duas carabinas pra lá isso aqui é no Acre tá esse cara aqui no Acre Elivelto Gomes Paraíba o Ilso o Ilso Danizete Godoy é 14 aqui no estado de São Paulo não tá aqui mas é estado de São Paulo 14 é região do estado de São Paulo não é muito longe não isso aqui é Minas Gerais 33 é Minas Gerais eu tô falando assim pessoal porque entra na planilha aqui no computador e depois eu imprimo eu faço esses rumaneios pra poder ir na bancada entendeu a gente ter ali e botar debaixo da peça o que é de fulano né como se fosse peça ali você pode ver aqui ó Carlinho Pereira eu sei que é Minas Gerais porque é 33 33 a gente já conhece pelo prefixo Matugos 67 tá aqui Lucas Ferreira Alves né Rodrigues Jenilton de Jesus Silva Maranhão tá aqui Rodimar Maia Machado Paraná e Minas Gerais aqui o Charles Roberto Bern Jacques Bern deve ser irmão você entendeu Minas Gerais também os dois da Minas Gerais prefixo 34 o 47 aqui também Santa Catarina Wallace uma média brasileira o cara tem descendência aí de né de outras origens aí né não é então brasiliano então Rio Grande do Sul Rodrigo Ranceto então esse foi o pessoal que a gente mandou aí que a gente tá mandando usar usar louco esse pessoal aí mas vai ter de muitas pessoas entendeu tô deixando separadinha aqui pra tá falando esse pessoal aqui já foram citado o nome aí pediram assim as pessoas que querem citar o nome a pessoa que tá inscrito a pessoa que tá acompanhando e tá vendo os nossos vídeos aí entendeu muitos desses também com certeza tem dúvida e as pessoas tem esse hábito agora de citar o nome dos clientes aí então vamos citar aqui teve aquele vídeo que a pessoa deixou o nome o estado a cidade que eu vou pegar através do do youtube entendeu dos comentários as pessoas que comentaram lá vou pegar através daqui ó e começar a citar o nome das pessoas entendeu foi esse vídeo recente que eu postei aí é aqui fica tudo emendado porque aqui tá desse jeito por isso que eu separo ali as pessoas que é que cita aqui muita gente citou o nome do estado a cidade que ele tá que é naquele outro vídeo então vamos começar a pegar depois aqueles comentários ali e postar e falando os vídeos aí pra vocês aí mandando um alô pra todo mundo aí entendeu para a Snap Aventuras tá aqui você vê que tem um monte de sigla que vai acontecendo porque é como ele tá escrito no youtube o youtube dá esse monte de sigla e é tudo junto né deixa eu ver aqui olha pra você ver tudo emendadão aqui tá vendo Gabriel Quintas Toninho Santos Toninho Santos que é Toninho Santo arroba usa tem muito x aqui números também então não dá pra a gente ficar citando aqui então o que a gente vai fazer é pegar pelo nome do que as pessoas colocou no vídeo embaixo você sabe né tá pegando como você é escrito no youtube então fica difícil aqui ó tudo junto Toninho Tudo Santos é S7246 então isso aí não vai citar porque isso aí são siglas que o youtube dá pelo seu canal e aí a gente vai separar o nome das pessoas que botaram embaixo ah manda um alô aqui pra mim na cidade de tal tal a gente vai fazer isso aí e deixando salvo como eu falei no romaneio assim entendeu e aí a gente separa o nome ali e vai botar aí pra falar do nome das pessoas separar tudo uma folha né vai separar tudo uma folhinha ali aproveita e falar isso aí beleza então isso aí foi a resposta do que o pessoal perguntou bastante essa semana sobre a válvula regulada tá ele quer uma válvula regulada lembrando ah eu quero pra bastante é bastante precisão a válvula regulada não vai te dar precisão na carabina entendeu é bom lembrar disso a válvula regulada não vai te dar te dar constância nos tiros isso a pessoa fala mas aí melhora gente é o seguinte esse cilindro aqui é muito pequeno se eu tenho um cilindro de 450 cc que é o que eu trabalho e tem lá eu mando que trabalhe ele até 300 bar uma bomba pra você colocar 300 bar seja o dia de você e da bomba então é complicado mas se você tem ele lá e coloca aí até uns 270 280 dos 150 kg ali os seus tiros não tem parável ele pode cair a velocidade mas o linear de onde você regulou que a maioria ia com 25 metros e vai manter todos os tiros entendeu vocês viram do vídeo passado que eu fiz atirando com minha PCP 9mm até os 30 bar ela não batia com força mas os tiros não mudou o ponto de impacto se eu fosse atirar pra uma longa distância sim mas a distância que você regular ali ela mantém porque é a pressão que eu preciso pra chubutar naquela linear ela caiu a velocidade ela caiu ali toda muita pressão do cilindro por isso que dá esse sistema essa caída de velocidade mas por essa caída de velocidade com essa distância que foi regulada ele mantém os seus tiros entendeu então não se confunda achando a válvula de alto fluxo não tem isso e na válvula na válvula regulada eu vou ter na válvula regulada você tem os tiros mas constante porque ela dosa toda a quantidade de ar como você está compactado dentro do cilindro ela não dosa porque vai cair na pressão automaticamente abre mas você sabe que as minhas válvulas eu já mostrei em vídeo anterior quando ela vai se encostando dentro dessa peça aqui nessa anilha do percussor aqui essa anilha de latão ela tem um trancamento também ela diminui quando está baixo aqui ela diminui a passagem é só no meio do caminho que ela abriu quando ela abre aqui tem a passagem total lá e ela dá até um pouco aqui ainda para abrir se ela for para frente ela torna a trancar de novo lá dentro lá essa parede aqui começa a diminuir a metade dos furos que é do percussor é como se ela viesse aqui ela trabalha aqui por fora quando eu atiro ela vem uma beirada dela vem e tranca a metade aqui fazendo isso para que ela volte e tranca novamente é alto fluxo lógico como eu falei devido ao dia devido à umidade também você tem uma descarga diferente de ar aqui muito ar o ar vai a água pesada fica ela costuma sair até para trás não coloco dois o-ring aqui já fiz dois o-ring e conforme o dia que tiver bastante úmido deu a mesma coisa entendeu então não adianta porque uma coisa que as pessoas esquecem é de lubrificação você presta atenção numa coisa você pega um bico injetor e tenta trabalhar ele dentro bico injetor que eu estou falando de bomba diesel ele fica super duro e ele não tem pressão quando você umedece ele com óleo ele cria uma pressão tremenda pessoal então por isso que o-ring seco ele não tem vedação ele lubrificado ele aumenta muito a vedação tá então isso aí é bastante importante muita gente não leva a sério essas coisas compra óleo siliconado e você não está perdendo nada de todos os dias você dá uma lubrificada no seu zórrego quando você for usar tá porque o vento a umidade o seco o ar seco vai limpando ele vai gastando a lubrificação então é bom lubrificar tá você vê que esse está seco aqui ó ah ele montou eu vou colocar dois mas se eu não lubrifico vai passar do mesmo jeito entendeu então se eu lubrifico ele aqui ó ele vai vedar muito mais tenta lubrificar você lembra aquelas bombas manual de estipirão de bicicleta a bomba tá ruim ali parece que não tá mandando ar você lubrifica ela trabalha com aquela sutileza entendeu deixando a lubrificação então isso é muito importante beleza então acho que eu falei aí pro nosso amigo sobre as válvulas reguladas tomar bastante cuidado com isso aqui não é porque compra regulada que você tem que saber se ela é pra uma carabina 5,6,6,35 porque vai mudar os furos eles lá não vai fazer aleatório isso aqui pra uma 4,6,5 tem algumas empresas que fazem e põem no mercado e as pessoas às vezes compram outra coisa também é o diâmetro que você sabe aí que a minha é com 9 tem válvula da China que é 8 e tem válvula da China que é 9 aquela mesma é com 8 tá eu fiz e botei o meu percussor de 8 eu não coloquei essa válvula regulada na 9mm não fiz tá se eu pegar um chumbo pellet legal eu vou abrir ela no máximo trabalhar ela no máximo não vai adiantar muita coisa porque ela é uma válvula regulada então no máximo fica quase como autoflux mas ela ela não é bem uma regulada a gente tem que saber que essas válvulas pessoal elas é mais um limitador de fluxos a pessoa fala mas como isso não é regulada é um limitador de fluxo o que que acontece ela retarda muitas passagens de ar aqui então aquele cilindro escuba todos eles tem esse sistema mesmo se ela escapar todo o ar desde você soltar a mangueira e ela escapar na hora que você vai encher o fosta ela continua passando um pouquinho ela tem um controlador de fluxo é mais controlador de fluxo aí as pessoas confundem muito controlador de fluxo com válvula regulada porque na T-44 mesmo aquilo ali não é válvula regulada eu comprei e coloquei na minha controlador de fluxo entendeu então mesmo se ela dasse uma repique ela não tinha mais ar para passar simples assim esse copo aqui ele está sobrando então se dá um repique ele ainda desperdiça porque tem ar quantidade maior do que eu preciso na saída que eu medi isso aí então eu vou ter que reduzir a capacidade aqui dentro tá por isso que nesse percussor daria para mim usar ela uma 5.5 tá com 110 bar a saída o que que acontece aqui quando pega a pressão dentro desse reservatório ela faz com que uma peça tranca para trás lá por isso que é um controlador fala regulada mas é um controlador de fluxo beleza então então está aí explicado para você na hora de comprar a válvula regulada para as suas carabinas tá se você quiser comprar uma válvula regulada e botar um percussor meu se for dessa válvula que troca pela frente como eu deixei ela a do rapazote também troca você tem que botar um percussor para 6.35 são três furos diferente do diferente do outro que já sumiu aqui que é dois tá é para a gente não ter desperdício botar uma de 6 uma de 5.5 você está desperdiçando o ar entendeu pode entrar na zona transsonic e você perder totalmente as qualidades do seu disparo beleza então é isso aí mais um vidinho aí beleza e semana que vem a gente está postando um outro vídeo aí e vocês acharam que vale a pena então eu colocar esse percussor nessa carabina na válvula regulada e fazer uns testes eu vou fazer tá no cano 9mm porém eu estou esperar chegar o chumbo os pellets vou fazer com esse chumbo aqui de 110g mas eu não acho que vai ser legal e vamos ver e vamos colocar no cronógrafo e vou mostrar o cronógrafo profissional para vocês verem um cronógrafo que a gente tem um fator a gente trabalha dentro de fator o fator é velocidade a gente tem uma carga de pólvora e velocidade para os tiros do campeonato então são negócios bastante rigorosos por isso esse cronógrafo é muito importante lá no clube a gente usa ele eu vou cronografar beleza e para vocês que falou aí que tinha uma válvula diferenciada para minhas carabinas se vocês quiserem que eu use as minhas carabinas e mando as válvulas para vocês eu mando entendeu agora essa eu mudei essa aqui eu mudei não experimentei vou experimentar amanhã nessa aqui tá não foi por eu querer foi um erro da ferramenta então aí como eu vi ficou diferente e o Capsil pegou uma parede bem menor ficou bem mudado aqui dentro aí eu vou eu instalei aqui para me testar amanhã por isso que ela está cheia tá vamos ver o que muda vou cronografar aí qualquer coisa eu faço um vídeo durante o campeonato é complicado você fazer vídeo porque lá tem muito barulho mas eu vou começar a fazer os vídeos mostrando isso aí semanal e lembrando também pessoal ontem eu tive bastante reclamação aqui Ramon você não postou mais vídeo eu falei pô eu passei dois vídeos um em dois na semana passada não tá chegando o que o YouTube tá fazendo o YouTube não tá mandando os vídeos notificando as pessoas mesmo ele tá escrito lá ele apertou o sininho tá lá pra chegar os vídeos não tá chegando eu tô vendo até pelos inscritos também entendeu então o YouTube tá foi muita gente que acontece isso aí beleza o YouTube não tem interesse cara tá tudo regulamentado isso aí não tem interesse aqui no Brasil é complicado entendeu mas é o que nós tem pra hoje beleza então ah tá as pessoas que sempre pra mim saber se o cara tem muita gente que reclama aí pessoal tem muita gente que reclama pra mim ah você não você não me respondeu você não passou tal coisa aí o cara esquece sabe de que eu sei que o cara não viu o vídeo o cara tá perguntando coisa e reclamando é de assunto que eu falei no vídeo reclamando que eu não falei que não sei o que porque eu vejo que o cara não viu o vídeo entendeu reclamando que ah você não responde é assim pessoal a resposta a gente dá um joinha lá mas a resposta quando tá no vídeo a gente não fica respondendo tem um carinha aí que ele tá perseguindo cara eu não vou citar não porque eu não dou ibope com essas coisas aí toda vez que eu posto o vídeo ele tem que achar alguma coisa lá no vídeo isso não pode importar com isso aí né eu não vou importar com isso aí mas eu vejo que ele fica lá aí eu vejo que ele não vê os vídeos entendeu porque se eu tô falando de tal assunto então pois eu tô dando a resposta aqui então eu não vou ficar perdendo tempo escrevendo pra ele acho que ele quer ser anotado entendeu porque eu fico vendo que o cara fica botando os vídeos ah vejo meu vídeo nem tal tal eu não abro esses links entendeu tá aí o telefone beleza 981426217 um abraço tamo junto aí